A Mauri Júnior, o fera do baile lã É isso aí, a Mauri Júnior, ao vivo, em ritmo do Seresta Pra ouvir e amar Hoje é tanto tempo sem te ver Vou pro cara a cara com você Não sei como começar Tenho tanto pra dizer É que meu amor está cada vez maior Sem você aqui só tem tristeza o meu retorno Sua ausência me deixou aqui de peito aberto Hoje eu sei Sua vida é aquele livro que eu não pude ler Fiquei no jogo do amor, eu paguei pra mim Na história acabei ficando sem você Sem você não tem amor De madrugada não tem chanel Luz apagada não tem lençol Cama amassada Sem você, sem a família Cantar pra lua Eu sou mais ruim Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Mauri Júnior, em ritmo do Seresta O Brasil inteiro Aumenta o som, vai lá É isso aí, só alegria Depois de tanto tempo sem te ver Sou do cara a cara com você Não sei como começar Tenho tanto pra dizer Sei que meu amor está cada vez maior Sem você aqui só tem tristeza ao meu retorno Sua ausência me deixou aqui de peito aberto Hoje eu sei Sua vida é aquele livro que eu não pude ler Joquei no jogo do amor Eu paguei pra mim E na história acabei ficando sem você Sem você não tem amor De madrugada não tem chanel Luz apagada não tem lençol Cama amassada Sem você não tem amor Sem você não tem amor Cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Sem você não tem amor De madrugada não tem chanel De madrugada não tem chanel Luz apagada não tem lençol Cama amassada Sem você não tem a sentir Cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Pra ouvir e amar Amaury Júnior Seresta Brasil inteiro Por Chile Amaury Júnior O pé Luz da minha vida Mulher adorada Dona dos meus beijos Volte a meus braços Suplico chorando Em nome do amor Serei seu marido Amante ou escravo Que você quiser O que eu não posso É continuar Nesse mundo de dor Sem você comigo A vida é castigo Tudo é solidão A noite meu leito Paixão e despeito Me impede em dormir Por isso eu te peço Seu breve regresso Tenha compaixão Ou serei o homem Mais triste da terra Sem você aqui Minha pobre vida Já não tem sentido Sou um barco perdido Sou um barco perdido No mar de tristeza Sem os beijos Seu Paga-me seu corpo Para meus abraços Mate o meu cansaço Que ilumine meus passos Pelo amor de Deus Mauro e Júnior Ao vivo Só ninguém Alô Barbosa em São Paulo Toca, Gaitei Luz da minha vida Mulher adorada Dona dos meus beijos Volte a meus braços Suplico chorando Em nome do amor Serei seu marido Amante ou escravo Que você quiser O que eu não posso É continuar Nesse mundo de dor Sem você comigo A vida é castigo Tudo é solidão A noite meu leito Paixão e despeito Me impede em dormir Por isso eu te peço Seu breve regresso Tenha compaixão Ou serei o homem Mais triste da terra Sem você aqui Minha pobre vida Já não tem sentido Sou um barco perdido No mar de tristeza Sem os beijos Seu Lága-me seu corpo Para meus abraços Mate o meu cansaço Ilumina os meus passos Pelo amor de Deus E morra A Mauro Júnior Ao vivo Olha você que tá curtindo a seresta A noite está fria E eu aqui na rua Tô inchando a cara Embriagado E a culpa é sua A noite está fria E eu aqui na rua Tô inchando a cara Tô inchando a cara Embriagado E a culpa é sua Vou ter que dar o jeito De te arrancar do meu peito Não tem mais saída Pra esse meu sofrer Pra esse meu sofrer Se hoje estou bebendo É pra te esquecer Quando estou dormindo Meu sonho é com você Vou ter que dar o jeito De te arrancar do meu peito De te arrancar do meu peito De te arrancar do meu peito Não tem mais saída Pra esse meu sofrer Se hoje estou bebendo É pra te esquecer E quando estou dormindo Meu sonho é com você Alô, meu amigo Melker, em Goiânia Um abraço, campeão Todo mundo dançando Bolero, gostoso Arroz, arroz, arroz Simbora Alô, barbosa, em São Paulo Adoro, oi A noite está fria E eu aqui na rua Tô embriagado Enchendo a cara E a culpa é sua A noite está fria E eu aqui na rua Tô embriagado Enchendo a cara E a culpa é sua Vou ter que dar o jeito De te arrancar do meu peito Não vejo saída Pra esse meu sofrer Se hoje estou bebendo É pra te esquecer E quando estou dormindo Meu sonho é com você Eu sonho é com você Vou ter que dar o jeito Vou ter que dar o jeito De te arrancar do meu peito Não vejo saída Não vejo saída Pra esse meu sofrer Se hoje estou bebendo É pra te esquecer Quando estou dormindo Meu sonho é com você Eu sonho é com você Eu sonho é com você Desce cigano E toda a família cigana do país Abraço do Amauro e Júnior Quando olho na parede Vejo seu retrato As lágrimas banho Meu posto Num pranto sem fim Sento na cama E fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita Se a poça de mim Levanto e vou no guarda-roupa E abro as portas E vejo a blusa vermelha Que você deixou Aí então desespero Toma minha calma Eu saio pra rua E até minha alma Chora em silêncio Ao sentir minha dor Deus o Senhor poderoso Eu lhe passo perdido Mande um alívio A este coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Podem padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mandem a morte Levante e vou no guarda-roupa E abro as portas E abro as portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou Aí então desespero Toma minha calma Eu saio pra rua E até minha alma Chora em silêncio Ao sentir minha dor E eu do Senhor poderoso Eu lhe passo perdido Mande um alívio A este coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Podem padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mandem a morte Ai Ah, Maurício Pelo menos dessa vez Vê se me entende Me coloque de uma vez Dessa cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar Do meu amor Estou ferido Machucado Por favor Esse mata Solidão Que me apavora Não vai embora Só Deus sabe O que eu sofri O que eu chorei Se eu devia Algum pecado Eu já paguei Por favor Não me imponha Seus castigos Fica comigo Quero fazer com você O amor mais gostoso Quero transar com você Com meus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Joga essa mala no chão Tranque a boca e me beija Só felicidade Só alegria A Mauri Júnior Pra quem gosta de música Quem tem paixão Quem tem paixão no pé Pelo menos dessa vez Vê se me entende E coloque de uma vez Nessa cabeça Que eu te amo Tô cansado Tô cansado de falar Do meu amor Estou ferido Machucado Por favor Esse mata Solidão Que me apavora Não vai embora Só Deus sabe O que eu sofri O que eu chorei Se eu devia Se eu devia algum pecado Eu já paguei Por favor Não me imponha Seus castigos Fica comigo Quero fazer com você O amor mais gostoso Quero transar com você Com os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Joga essa mala no chão Tranque a boca e me beija Joga essa mala no chão Tranque a porta e me beija Aô Brasil Tem como cantar sem beber frio Aô Brasil A Maurício Júnior O fera Opa Pra ouvir e amar A Maurício Júnior Aô Brasil Chora meu amigo sardinho Outra vez Vim matar com minha vontade Outra vez Vim pra você Que saudade Outra vez Vim pro seu braço de novo Vim te pedir no socorro Por Deus eu te quero Por Deus eu te quero Eu te quero Eu te quero Outra vez Meu corpo eu entrego a você Outra vez Eu não consegui te esquecer Outra vez Mas se morri de paixão Capotei meu coração Por Deus eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Por Deus Por Deus Por Deus me ajude Você dominou Minha vida É um deserto É uma estrada É uma estrada Por Deus Por Deus me ajude Eu preciso encontrar Minha paz Outra vez Outra vez Meu corpo eu entrego a você Outra vez Eu não consegui te esquecer Outra vez Outra vez Mas se morri de paixão Capotei meu coração Por Deus eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Por Deus Por Deus me ajude Você dominou Minha vida Sem você Meu mundo É um deserto É uma estrada Pergida Por Deus Eu te quero Eu te adoro Te amo Demais Por Deus me ajude Eu preciso encontrar Minha paz Deus eu te queira Eu te adoro Te amo Demais Por Deus me ajude Eu preciso encontrar Minha paz Para ouvir e amar A Mauri Júnior Ao vivo A Mauri Júnior O fera O pai A Mauri Júnior Ao vivo Para ouvir e amar Existem momentos Na vida Que lembramos Até morrer Passados Tão triste No amor Que ninguém Consegue esquecer Carrego Uma triste Lembrança De um bem Que jurou Me amar Está preso Em meu pensamento O tempo Não vai apagar Os ceresteiros Da noite Vão ser e vendo Alvorecer Molhado Com os pingos Da chuva Com flores Para te oferecer Os ceresteiros Da noite Vão ser e vendo Alvorecer Molhado Com os pingos Da chuva Com flores Para te oferecer Mauri Júnior Ao vivo Alô meu amigo Célio Em Guaânia Que ele abraça Existem momentos Na vida Que lembramos Até morrer Passados Tão triste No amor Que ninguém Consegue Esquecer Carrego Uma triste Lembrança De um bem Que jurou Me amar Está preso Em meu pensamento Meu medo Não vai apagar Os ceresteiros Da noite Vão ser e vendo Alvorecer Molhado Com os pingos Da chuva Com flores Para te oferecer Os ceresteiros Da noite Vão ser e vendo Alvorecer Molhado Com os pingos Da chuva Com flores Para te oferecer Toda galera que vota Da boa música Da boa música Popular brasileira Minha filha Você está crescida Sabe o que é a vida Agora eu vou lhe contar Um dia eu cheguei do trabalho Não encontrei sua mãe Só você estava lá Fui na casa dos parentes Pra ver se a encontrava Mas não a encontrei Então eu viria a saber Que ela partiu com o outro Pra onde eu não sei Filhinha me perdoe que eu Não contei toda a verdade pra você Você era pequena demais Não, não ia compreender Agora que você cresceu Não vou esconder Vou contar tudo A sua mãe Ela não morreu Que está vivendo Que está vivendo Nesse mundo Um abraço especial Meu grande amigo César Duarte Cidade Minasul Goiás Só felicidade Minha filha Você está crescida Sabe o que é a vida Então eu posso contar Um dia eu cheguei do trabalho Não encontrei sua mãe Só você estava lá Fui na casa dos parentes Pra ver se a encontrava Mas não a encontrei Então eu viria a saber Que ela partiu com o outro Pra onde eu não sei Filhinha me perdoe se eu Não contei toda a verdade pra você Você era pequena demais Não, não ia compreender Agora que você cresceu Não vou esconder Vou contar tudo A sua mãe Ela não morreu Está vivendo Nesse mundo Pra você estar curtindo A Mauri Júnior ao vivo Seresta Sua alegria A Mauri Júnior O pé O pé O pé Mauri Júnior ao vivo Pra ouvir E amar Vai Com alegria Em nome de Deus Eu te peço perdão Mesmo me humilhando Não me deixe não Sem o seu amor Eu sou o homem mais pobre da terra Sem você comigo a vida se encerra Sem os seus carinhos sou capaz de morrer Sem o seu amor Eu sou o homem mais pobre da terra Sem você comigo a vida se encerra Sem os seus carinhos sou capaz de morrer Meu Deus Estou chorando por ela E a ausência dela Só me faz sofrer Meu Deus Vai Contra pra ela Que dia e noite eu choro Chamando o nome de Deus Meu Deus A Mauri Júnior ao vivo A Mauri Júnior ao vivo Me deixe não Não me deixe não Sem o seu amor Sem o seu amor Eu sou o homem mais pobre da terra Sem você comigo a vida se encerra Sem os seus carinhos sou capaz de morrer Sem o seu amor Sem o seu amor Eu sou o homem mais pobre da terra Sem o seu amor 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 Sou Deus Meu Deus Vai e conta pra ela Que eu choro dia e noite Chamando o nome dela A Mauri Júnior O pé O bairro Mauri Júnior ao vivo Pra quem gosta da boa música Singo Nos conhecemos como os bons amigos Sem pensar em um só caso de amor De você eu só queria amizade Infelizmente meus planos valiou Você entrou na minha vida E aos pouquinhos me dominou Quando viu que eu estava apaixonado Você me fez o seu palhaço empregado Infelizmente você nunca teve amor Depois foi embora Fiquei tão arrasado Mesmo sofrendo Eu queria ter você do meu lado Não consigo esquecer Do nosso passado Se eu sofrer com você Eu sofro muito mais Pra se separar Eu sempre vou lembrar de você Eu sempre vou lembrar de você Eu sempre vou amar você Passa o tempo que passava Eu nunca vou te esquecer Depois foi embora Fiquei tão arrasado Mesmo sofrendo Mesmo sofrendo Mesmo sofrendo Eu queria ter você do meu lado Não consigo esquecer Não consigo esquecer Não consigo esquecer O nosso passado Se eu sofrer com você Eu sofro muito mais Assim separado Assim separado Eu sempre vou lembrar de você Eu sempre vou lembrar de você Eu sempre vou amar você Passa o tempo que passava Eu nunca vou te esquecer Oh meu Deus É paixão pra mais de quilômetros Amauri Júnior Boa fé Pra ouvir e amar Amauri Júnior ao vivo Alô meu amigo Raltinho Ele é braço Ai Sua alegria Fecha a porta devagar Eu não quero ver você sair Solte as asas pra voar Nada mais se prende aqui As amarras da paixão Arrebente se você quiser Vou levar meu coração O amor de outra mulher Só quero te dizer Ninguém te amou Nem vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de te esquecer Você é livro que só eu sei ler Tive tempo de te decorar Chora Na guitarra apaixonar Na guitarra apaixonar Na ouvir e amar Abraço especial Abraço especial Meu grande amigo Meu amigo Fabinho Silva Quando alguém for te abraçar Quando alguém for te abraçar E você sentir o meu calor Fecha o meu calor Fecha os olhos pra sonhar Fecha os olhos pra sonhar Peça em mim pra te chamar de amor O prazer vai explodir Te conheço Te conheço você vai gritar No desejo de me ouvir O meu nome vai querer chamar Só quero te dizer Ninguém te amou Nem vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de te esquecer Você é livro que só eu sei ler Tive tempo de te decorar Olha pra você contratar O show do Amaury Jr 061-8413-3048 A todo mundo que tá curtindo Dançando Um abraço do Amaury Jr Maury Jr O pé O bairro E bom Pra ouvir e amar Maury Jr ao vivo Quem sabe canta Ela chega tão beiga e tão bela Puxa as coxinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois da sua sala ao lado Atende o telefone Anota os sacados E coloca sobre a minha mesa Está sempre muito solitante Ata bem todos meus clientes Para ela não é sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz por tanto prazer É o dever É o dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo E parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Com uma série sexual E bom Todo mundo aí Dançando Curtindo Só alegria Ela chega tão beiga e tão bela Puxa as coxinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois da sua sala ao lado Atende o telefone Anota os recados E coloca sobre a minha mesa Estão Está sempre muito solitante Ata bem todos meus clientes Para ela não é sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz por tanto prazer É o dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo E parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Com uma série sexual Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo E parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Com uma série sexual Sim, amor Vai Mauro e Júnior ao vivo Alegria Olha só mais uma pra mim A Amauri Júnior Aqui nesse bar eu já gastei tudo Que tinha no bolso Tentando arrancar Do peito magoado Esse triste desgosto Pois foi nesse bar que a conheci Nossa mesma mesa que eu a perdi É por isso, amigo, que eu bebo aqui Noite triste Já é madrugada e embriaga Que eu me encontro aqui Noite triste O bar vai fechando Até mesmo o garçom Me pediu pra sair Oh, garçom Tenha paciência Você não sabe o que eu tô passando Mano Galera que tá apaixonada Um abraço do Amauro Júnior Pra ouvir Aqui nesse bar Era o ponto certo Escolhido por ela Nesta mesma mesa Que fica em frente Aquela janela Pois foi nesse bar que eu a conheci Nesta mesma mesa que eu a perdi É por isso, amigo, que eu bebo aqui Noite triste Já é madrugada e embriagado Eu me encontro aqui Noite triste O bar vai fechar e até mesmo o garçom Me pediu pra sair Ai Só pra quem gosta de música, apaixonado O Amauro Júnior ao vivo Bora, guitarra, apaixonado Todo mundo dançando Deus me ajude a viver, Deus eu preciso esquecer Deus me ajude a viver, Deus eu preciso esquecer Meu ex-amor, meu ex-amor, meu ex-amor, meu ex-amor Deus eu não tenho alegria, choro noite e dia, rebu pensando nela Deus faça com que eu esqueça, tire da minha cabeça tanto amor por ela Deus eu choro noite e dia, não tenho alegria, rebu pensando nela Deus faça com que eu esqueça, tire da minha cabeça tanto amor por ela Deus me ajude a viver, Deus eu preciso esquecer Deus me ajude a viver, Deus eu preciso esquecer Meu ex-amor, o meu ex-amor, o meu ex-amor, o meu ex-amor Oh, meu Deus do céu, é por isso que eu devo Ai, aumenta o som, DJ Rock Deus me ajude a viver, Deus eu preciso esquecer Deus me ajude a viver, Deus eu preciso esquecer Meu ex-amor, meu ex-amor, meu ex-amor, meu ex-amor, o meu ex-amor Deus eu não tenho alegria, choro noite e dia, rebu pensando nela Deus faça com que eu esqueça, tire da minha cabeça tanto amor por ela Deus me ajude a viver, Deus eu preciso esquecer Deus me ajude a viver, Deus eu preciso esquecer Deus eu preciso esquecer Meu ex-amor, o meu ex-amor, o meu ex-amor, o meu ex-amor A Mauri Júnior, o fera do baile Oh, meu Deus do céu, tem a pena, tem a dor Ela foi embora, ela foi embora, fiquei na pior Oh, nossa senhora aparecida, dá um jeito aí, vem cuidar da minha vida Oh, nossa senhora aparecida, dá um jeito aí, vem cuidar da minha vida Eu choro noite, dia, dia, dia e noite estou chorando Peta vida de cão, é esta que eu tô levando Eu choro noite, dia, dia, dia e noite estou chorando Peta vida de cão, é esta que eu tô levando Peta vida de cão, é esta que eu tô levando Alô, Bahia, olha nós Simbora 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 Aô, meu Deus do céu, aquele sujeito ali dançando e chorando Simbora Simbora Oh, nossa senhora aparecida, dá um jeito aí, vem cuidar da minha vida Eu choro noite, dia, dia e noite estou chorando Peta vida de cão, é esta que eu tô levando Eu choro noite, dia, dia e noite estou chorando Peta vida de cão, é esta que eu tô levando Peta vida de cão, é esta que eu tô levando Simbora Simbora Tom, te amo Aí na bahia, naquele abraço garot Tchau Tchau A tristeza fez morada no meu peito A saudade ocupou o seu lugar Desde quando você foi embora A minha vida agora é somente chorar Não tenho quem cuidar das minhas roupas Não tem ninguém pra fazer minha comida Se fosse tudo isso eu dava um jeito Mas pra alegrar meu peito é só você Amor da minha vida Não tenho quem me abraça e quem me beija Não tem ninguém pra ficar ao meu lado Não tem ninguém pra mim fazer carinho Estou sempre sozinho neste mundo Sofrendo abandonado Vai! Simbó! É a Maurinju! Alô! 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 São Paulo! Alô! 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 Não tenha piedade, pode ir embora, ficarei aqui Estou pressentindo que a chegada da hora você vai partir Tentarei ser forte na batalha contra o meu desamor É melhor assim, não me prender a alguém que não me tem amor Aqui nesta casa de hoje em diante, tudo vai ser triste Vai morrer agora toda a alegria que em mim existe Cada objeto que eu vou tocar vai lembrar você Porém só me resta chorar e esconder para ninguém ver Não tenha piedade, pode ir embora A vida é mesmo assim Você não tem culpa de não me amar e não gostar de mim Esta é alegria sempre quando a gente entrega um coração Termina sozinho, chorando as mágoas da desilusão Aqui nesta casa de hoje em diante, tudo vai ser triste Vai morrer agora toda a alegria que em mim existe Cada objeto que em mim existe Cada objeto que eu vou tocar vai lembrar você Porém só me resta chorar e esconder para ninguém ver Vai 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 Pra Ela é minha ex-mulher Ela foi minha ex-paixão Só que eu arrumei agora A dona do meu coração Hoje ela chora Triste, arrependida E fala amargamente Estragou a vida Murei das feridas Agora eu tô de boa Eu tô levando a vida Com outra pessoa Hoje ela chora Triste, arrependida E fala amargamente Estragou a vida Murei das feridas Agora eu tô de boa Eu tô levando a vida Com outra pessoa Ela é minha ex-mulher Ela é minha ex-mulher Ela é minha ex-mulher Só que eu arrumei agora A dona do meu coração Hoje ela chora Triste, arrependida Triste, arrependida Agora eu tô de boa Agora eu tô de boa Eu tô levando a vida Com outra pessoa Simbora, alô Alô, meu amigo Adail Pé-acepedo Com Jesus e Tocantins Simbora, alô Tô levando a vida Certo, é minha ex-mulher Muitaswagens 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 Se quiser voltar, eu estou aqui Mas não vou mudar a minha vida Tudo que eu fiz, foi só por amor Mas você jogou tudo fora Onde está você? Vem me dizer que mal eu fiz Não tente esconder que foi feliz O amor que a gente fez Pra viver sem mim Terá que viver só de ilusão Não deixe apagar a chama que está Dentro do meu coração Onde está você? Vem me dizer que mal eu fiz Não tente esconder que foi feliz O amor que a gente fez Pra viver sem mim Terá que viver só de ilusão Não deixe apagar a chama que está Dentro do meu coração Se quiser voltar Eu estou aqui Mas não vou mudar A minha vida Tudo que eu fiz Foi só por amor Mas você jogou Tudo fora Tudo fora Não deixe apagar a ilusão Não deixe apagar a chama que está Dentro do meu coração Onde está você? Vem me dizer que mal eu fiz Não deixe apagar a chama que está Não deixe apagar a chama que está